Olá, começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa nesta manhã aqui em Brasília de uma reunião do Conselho Militar de Defesa. Ele chegou ao ministério pouco antes das 11 horas e foi recebido com honras militares. É a primeira vez que um presidente da República participa de uma reunião do Conselho Militar de Defesa. O Conselho Militar se reúne mensalmente para discutir projetos estratégicos em andamento e fazer balanço de ações. Entre as atribuições do Conselho Militar de Defesa está assessorar o presidente da República no que diz respeito ao emprego de meios militares e também assessorar o ministro da Defesa nas tomadas de decisões. participam da reunião o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegoem, e os comandantes das Forças Armadas. O oitavo lote do abono salarial do PIS-PASEP, ano base 2016, começa a ser pago hoje. O benefício vai ser liberado para trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em março e abril e para os servidores públicos com inscrições de final 6 e 7. A estimativa é de que 4 milhões de trabalhadores sejam beneficiados com a liberação de quase 3 bilhões de reais. O sistema integrado de alerta de desmatamento na Amazônia está mais moderno e agora funciona durante todos os meses do ano. A ferramenta, por meio de um satélite, capta imagens que apontam focos de devastação na floresta amazônica. Desde novembro de 2016, o sistema integrado de alerta de desmatamento, desenvolvido pelo Sensipan ligado ao Ministério da Defesa, já emitiu mais de 20 mil alertas de supressão de vegetação na Amazônia, que podem ser consequência de desmatamentos, garimpos ilegais ou pistas de pouso irregulares. Por mês, são cerca de 357 mil quilômetros quadrados de área monitorada. E foi anunciada nesta quarta-feira uma modernização no sistema, que agora vai utilizar dados de radares mais sensíveis. A nova ferramenta vai permitir a obtenção de imagens, mesmo com a presença de nuvens, o que antes só era possível nos períodos em que não havia muita nebulosidade. Para o ministro da Defesa, Raul Jungmann, essa é uma novidade que vai ajudar a preservar mais a Amazônia. Essa ferramenta, ela vai, e já está funcionando desde outubro, ela vai permitir uma autêntica revolução na defesa da natureza e da Amazônia. Isso é uma notícia que interessa imensamente aos brasileiros e brasileiras, mas interessa a todo mundo, considerando o que é a iléia amazônica, a principal floresta tropical que nós temos no mundo. Nós ganhamos aqui um guardião da Amazônia. Nós temos a capacidade, em tempo real, durante todos os meses do ano, de detectar qualquer desmatamento que aconteça com precisão na Amazônia brasileira. Um levantamento feito pelo IBGE mostra que a maioria dos brasileiros está conectada à internet e que o celular é a ferramenta principal para o crescente número de acessos à rede mundial de computadores. Estamos cada vez mais conectados. Quase 65% dos brasileiros e brasileiras têm acesso à internet. São 116 milhões de pessoas usando a rede mundial de computadores no país. A pesquisa do IBGE também revela que mais de 94% das pessoas que acessaram a internet em 2016 usaram celulares. O aparelho é utilizado por nove em cada dez internautas para acessar a rede e se comunicar por meio de aplicativos de mensagens. Este é o caso de Bruna. Além de mensagens por texto, vídeo e voz, ela faz chamadas, assiste filmes, paga contas e ainda recebe e envia e-mails pelo celular. É muito prático. Você pega dentro da bolsa uma coisa que você quer resolver rápido, uma palavra que você quer traduzir, uma informação que você quer pegar, um lugar que você quer saber chegar. É muito mais prático pelo celular. Então, porcentagem, acho que 80, 90% da internet que eu uso é no celular. A pesquisa sobre tecnologia da informação, com dados de 2016, também mostrou que mais de 48 milhões de domicílios têm acesso à internet no Brasil. O número representa quase 70% do total. Entre os domicílios conectados, na quase totalidade, o celular é utilizado. Em termos de regiões, as mais conectadas são sudeste, centro-oeste e sul. As mulheres navegam mais do que os homens. E pessoas com faixa etária entre 18 e 24 anos têm uma taxa de conexão três vezes maior do que a população com mais de 60 anos. Os dados dessa pesquisa, que são dados historicamente relevantes, porque talvez tenha sido o maior salto verificado no período de um ano, em termos de domicílios com acesso à internet. E o Brasil chegou em um patamar de comparabilidade com as economias dos países do centro-leste europeu. Polônia, Romênia, Montenegro, Rússia. Em termos de domicílios, penetração domiciliar do acesso à internet. Especificamente entre os jovens de 18 a 24 anos, o que essa pesquisa revela é uma proximidade, já uma comparabilidade com países desenvolvidos. Você é estudante, tem até 15 anos e gosta de escrever? Então imagine que você é uma carta que viaja no tempo. Que mensagem você quer deixar para seus leitores? Este é o tema do 47º Concurso Internacional de Redação de Cartas, organizado pelos Correios. Os três primeiros colocados na fase estadual e as respectivas escolas recebem prêmios em dinheiro. O vencedor da fase nacional, além de troféu e R$ 5 mil, vai representar o Brasil na etapa internacional. Para saber mais, acesse correios.com.br. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.